Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos A vós que me escutais eu digo Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei os que vos amaldiçoam E rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der uma bofetada numa face Oferece também a outra Se alguém te tomar um manto Deixa-o levar também a túnica Dá a quem te pedir E se alguém tirar o que é teu Não peças que o devolva O que vós desejais que os outros vos façam Fazei-o também vós a eles Se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis Até os pecadores amam aqueles que os amam E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem Que recompensa tereis Até os pecadores fazem assim E se emprestais somente aqueles que esperais receber Que recompensa tereis Até os pecadores emprestam aos pecadores Para receber de volta a mesma quantia Ao contrário Amai os vossos inimigos Fazei-o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca Então a vossa recompensa será grande E sereis filhos do Altíssimo Porque Deus é bondoso também Para com os ingratos e os maus Sede misericordiosos Como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida Calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida Com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor E aí E aí E aí Obrigado.